A gente já jogou o Shopping da Morte, então vamos jogar a sequência dele, né? Que agora, The Passing. Vamos no avançado, obviamente. A passagem, ninguém sobrevive pra sempre. Legal que quando lançaram essa campanha, ela lançou junto com a do The Sacrifice. Então, tipo, é literalmente uma... quase que uma sequência da outra. Então, tipo, foi lançado ao mesmo tempo e é praticamente uma sequência, né? Que vocês podem ver ali no fundo do cartaz tem os personagens do primeiro. E aqui na frente, obviamente, os do segundo. Então, tipo, é literalmente depois dos acontecimentos do The Sacrifice. Que eles sobem a ponte ali pra poder ficar seguros. E aí chega eles de carro. Obrigado, sim. Ei, pode descer a ponte para que possamos entrar? Estamos indo para Nova Orleans. Desculpa, cara. Não pode fazer. Generador está fora. Vem para o outro lado do rio e podemos ajudá-lo a baixar. Mano, oh, mano. Eu saquei o carro de Jimmy Gibbs em uma janela de ponte de vermelho e eu conheci o mais bonito que eu já vi. Nick, me pegue agora, irmão. As coisas nunca vão ficar melhor que isso. Ok. Não, não. Não é? Ele é apaixonado pela Zoe. Ele é apaixonado pela Zoe. E caraca, mano. Eu tentei entrar uma vez aqui, deu ruim e apareceu o Francis ali, né? Agora, dessa vez, foi a Zoe que estava falando. Que curioso. A gente já conversa com uma Magna aqui, logo de começo. 2, 1, 2, 1. 5, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Não, foi um arrepender. Isso não é muito dobrado, não é muito dobrado. Não, acho que não me abrindo. O que será que já tem tanque? Eu vou entrar aqui e vou... Eu vou entrar aqui e vou... Reload. Vamos tentar lá. Nós estamos mortos. Vamos abrir isso. Reload. Tá, deixa eu ficar aqui dentro. Reload. Ei, olha aí. Ei, socorro. Todo mundo chute o tanque. Reload. Help! Chute o tanque. Nós não temos tempo para isso. Descubra. Não tem tempo para isso, cara. Coloque os zumbis. Parece que cada vez que eu coloquei o rosto, você está na terra. Agora vamos pegar você. Ei. Tudo bem. Obrigado. Descubra essa alí. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Descubra essa alí. Descubra essa alí. Descubra essa alí. ordem aqui. Muito bem. Descubra essa alí. Expresso. Comência ór particulares. Foi sobre a alí. Vamos lá. Todos pegam uma arma. 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 E todas pegam uma arma. Todos pegam uma arma. É de repente tiram de ajuda. Não. Sniper. Eu vou de Katana. Reloadado! Coloque isso, você zumbi, rapaz! Estou abaixo! Eu preciso de uma ajuda. Não há mais. Eu preciso de uma ajuda. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Reloadado! Segure a ajuda! Eu não vou fazer isso. Vocês não são tão mal! Não há mais. Então, Alice. Zoe, hein? O que você acha? Sim. Estava pensando nela também, Nick. Oh, sim. Oh, sim. Ela é... Sim, concordi. Ela está totalmente fora da sua liga. O que é isso? Eu posso usar essas coisas? Reloadado! Eu peço ele aqui! Eu peço ele. Educação... Entendem! Entendem! Não há mais. Eu peço isso aqui. Estão pegando a ajuda. Entendem! 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 Nós podemos... A armas está aqui. Descarte aqui. Calma, todo mundo. Eu ouço uma merda. Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! O que está acontecendo? Não! Não, não! Não, não! Meu Deus, ela veio por trás. Apoio! 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 Vamos ver o que está aqui. Acho que vai durar um pouco. Apoio! 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 Apoio agora! Boomer! Olha aqui! Vou preparar! Como é? Apoio agora! Se Adrian tenta! Eu tenho agora! Estilo! Eu estou vendo esse Charger, mano, mas ele não vem. É claro que ele ia vir na hora que eu oferecesse, né? Ei, 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 ei! Ei, sério? Reloadando! Isso vai nos levar ao rio. Reloadando! É... Meta-me. 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 Eu te disse. Descobre! Ei, eu estou reloadando. Boomer! Eu tenho! Bota aqui! Ah, não! Que maldito, mano! Caí na beach! Você está bem aí? Travando um Molotov. Travando um Molotov! Tocchi, Tocchi! Reloadando! Reloadando! Pfff! 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 Pff. Re... I... Tocchi! Heload! De um conman para o outro, 5 dólares por isso? Eu vou acertar você, Raper. Eu vou acertar. Reloadando! Reloadando! Vamos! Vamos! Quieto, Jovem. Eu ouço rins. Vamos! Nós temos pílulas aqui. Um kit. Reloadando! Esse seu primeiro aid é meu. Podemos deixar isso em casa? Já está pronto? Como é que eu não acertei ela? Ai! Meu Deus! Que isso, os caras combaram, mano? Como assim? Reloadando! Espera um segundo. Eu tenho uma cura. Amor. Eu acertei! Puxa na caixa. Eu sou um real. Temos que continuar movendo, pessoal. Reloadando! Vamos lá! Esse melhor funcionar. Que isso! Voltem ao ar. Reloadando! Reloadando! Reloadio aqui! A espalda. Bomba de pipa. Segurado, Bruno. Eu tenho que curtir. Vocês não são tão mal. A espalda. 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 Então, agora estamos a ver aquela mulher. Qual é o seu nome? Zoe? Ok, você sabe o que? Não precisa se lembrar, Nick. Ok, eu sou um rato nervoso aqui. O que você está nervoso? Você teve a sua chance, você não fez nada. Agora você pode assistir, Nick. Cuidado com o negócio. Nick, deixe-o ele só. ABC, sempre se fecha. Olha quem está aí. Ei, você conseguiu. Onde você está indo? Nós ouvimos que New Orleans foi a última saída. Eu só pensei que vamos lá. Ei, vocês querem vir conosco? Não, boa sorte com isso. Nós tivemos o suficiente para o militar. Vamos nos levar em seu caminho. Vamos lá e fechamos o generator e nós vamos cobrá-lo daqui. Parece bom? Obrigado, cara. Faça isso e volte ao carro. Encontre gasolina. Passo 1. Encontre gasolina. Passo 2. Leve o galão de gasolina até o gerador. Vocês precisam encher o gerador. Vocês precisam encher o gerador. Aqui temos o Bill, coitado. Daquela parte do The Sacrifice. Ele se sacrifica para salvar o pessoal. Cuidado, olhe agora. As armas estão aqui. Reloadando! Eu tenho o que! Eu tenho o que! Calma! 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 Reloadado! Calma! Eu consegui! Treze. Ficou-me! Estou rodando. Ficou-me! Clique e peguei! Temos uma golpe. Relove. Lá! Eu tenho! Lá! Lá! Relove! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Provelo! Não se preocupe! Cadê o tanque? Com licença! Atenção! 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 Eu vou aqui, cobrindo-me para o seu tempo e eu vou abrir. Eu tenho! Atenção! Atenção! Eu vou aqui, vim! Eu vou aqui, vim! Eu vou aqui, vim! Desculpe! Desculpe! Pega a mão. Ei! 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 Estou morto! Aqui, estraada! Cuidado! Acorda! Ainda vai! Cura logo. Aparace! Fica logo! Eu não sei se eu posso ouvir você. Eu estava dizendo que eu não vou usar você. Você vai fazer isso. Isso não funciona. Eu tenho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho. Vamos lá. Eu tenho. Eu acho que é uma grande posição. Não. Eu tenho. Eu tenho. Eu estou encerrando o generator. Outro outro. Eu estou quase fora daqui. Ainda precisamos de cinco mais. Eu tenho. Eu tenho. Por que não tem nada de gás em mim? Eu estou encerrando o generator. Eu tenho. 05% mais. Entretanto. 3 pessoas. Bocas por mais. Para ir. Entra. Apenas de sair daqui. 2. Olha. Eu tenho. Eu tenho ação. Eu tenho que para entrar. Escolta. Ah! Reload! Puxa na caixa! Você pode ter perdido por você. Reload! O que é isso? Reload! Você está pronta? Boa sorte! Obrigado! Você está aqui! Sim... Meia hora certinho quase! Zero mortes! Incapacitado! Três vezes incapacitado! Quatro aqui, todo mundo são quatro! Analgésicos, menos que todo mundo! Adrenalianos, uma só! Distribilador nenhum! Pipe Bomb, dois! Dois Molotovs, dois... Dois, dois, dois granados! As vezes! 78 na melee, quatro hunters, nove Boomers, oito Smokers... Não dá nem para comparar com os botes, né? Botes... Todo... Devagar para matar os bichos! Então tipo... Apareceu o bicho, você já está lá atirando e os cara ainda estão lá tipo... Oi? Aí depois morre o bicho e os cara resolvem atirar! 30% de accuracy! É! Não foi dos melhores! 12%... Ok! 810! Nossa, só 810! Que pouquinho! Tchau!